A Juzinho começa, a caixa finaliza, primeiro round, muita fé, pau no galo, DJ Aê, coloca a mão pra cima pro bagulho, fica bonito, quem não pôr a mão pra cima tá com o dedo no botinho É mental satisfação, faz o hip hop, colocando a poesia em ação Mas nunca vai parar, porque rap é minha ação, nós não tá destrado, rap hop é minha locomoção Mas assim cê sabe nas ideias que isso tenta, o rap é locomoção É o que me alimenta, e eu tô alimentado, e é só de ideia, eu vou partir no seu foco igual pangeia Não é pangeia, não é continental, é fazendo rap que aumenta o alto astral Por isso eu faço rap pra você que é eficiente, não é continental, mas eu te mato até em outro ocidente Cê quer aumentar aqui nessa levada, então eu sou Anderson Silva, vai multiplicando as porrada Parceiro, aqui no amarela, o jogo é diferente, dessa vez eu vou quebrar sua cadela Você é Anderson Silva, aqui nessa família, não é Anderson Silva, Silva, mais uma estrela Brilha, por isso eu faço rap, era só uma estrela, você não me entendeu, cê não pôr te contê-la Eu sou tipo uma estrela, aquela que vem do Andares, eu sou o sangue, só o que vai cuspir no prato Antes dos seus jantares, cê tá entendendo mano? Agora sua ideia é bucha, sabe? Meu brilho te obusca É isso mesmo, pode falar, aqui não descarrilha Você é estrela, mas me esquece, não é só você que brilha Nós tá fazendo rap, aqui no free Nós não sei brilhando, que o brilho dos outros vai diminuir Vai diminuir, cê sabe que é pressão Olhei pra batalha do lado da estrela, falando que era constelação Então, cê sabe que aqui que eu sou perverso Cê tá panguando, parça, minha ideia é de outro universo É, mano, bagulha doido, bagulha doido, bagulha doido Vamos pra votação, enfim 1x0 o Cássio, terminou o comércio, vamos lá DJ, vamos lá O que mais querem ter? Sangue! O que mais querem ter? Sangue! Põe bem O, 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 o Vai sentindo a emoção que eu tô pisando aqui em casa O beat é do oitavo anjo, eu tô cortando suas asas Cê vai entendendo, parça, na rima que é platônica Não é oitavo anjo, não só é tudo demônio Mas a rima é muito louca, a rima não é integrar Cê é encarou, agora eu vou falar Sabe por que você é encarou, rimando a rima é deira Porque cê fica almejando o sol com asa de esteira Ah, cê sabe né, parceiro improvisado Não sou rico, sou um ser humano que fica na terra pagando os pecados É diferente de meu mando, até nesse mundo moderno Pode me chamar de racional, então sou sobrevendo o inferno Eu sou sobrevivo e vi o inferno todo dia Nós sabe qual é a correria de um menor de periferia O inferno é todo dia que se passa sem caô Até porque é o inferno a vida de um trabalhador A vida de um tatalador, meu mano aqui não vacila Ou quanto menor que é pra escola, maior choque, revista, mochila Eu não tô entendendo, só carregava um livro Cê sabe, é diferente, é forte, eu faço parada que eu confio Ele queria que eu estivesse traficando Não queria que eu pegasse o mic e todo mundo informando Mas ele não viu quando desceu a periferia E quando o rap ficou, só achou minhas poesias Achou minhas poesias, aqui tem resistência Eu faço no freestyle, eu trecho a sapiência Não mano, tá bem aqui, não perde a linha E eu tô de quebrado, quando se encontrar, não encontrar as minhas Encontrar as minhas, nós faz isso, né não Agora eu mostro o hip-hop que toca o coração Fazer um rima, nós não para porque essa é ação Até porque o rap sempre tá gostando, é a nossa informação É tio O bagulho é noito, hein Vamos lá pra votação Sintonia na batalha, votação pro segundo round Quem acha que o mais criativo no segundo foi o KCMC, faz barulho Quem acha que o mais criativo no segundo foi o Adilzinho, faz barulho É tio, primeira batalha, mano Terceiro round, mano O que é terceiro round pesado, faz barulho Primeira batalha aí de terceiro round, tá ligado, mano Terceiro round, você já sabe como funciona Dá um passinho pra frente, 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 dá um passinho pra frente E isso chega bem pertinho É Agora a energia é total Terceiro round, é só um que manha, um ou tá panha Só um vai pra semifinal, mais pertinho É isso que eu tenho, rap na veia Fazendo rima sensamente me incendeia É muita coisa, hip hop é mais do que fazer Pela veia, é rima aí, tocar o coração aqui nessas veias Mesmo assim cê sabe, parceiro, quem diria Agora eu vou chegando mandando no verso sempre com ideologia É na veia, mano, que tá sagrado, não improvisado Cala a boca, tô com os versos santificados Não é o verso santificado, nem é sante Até porque com o meu rap, mas se garante Nós tá fazendo rima pra mostrar, né, aliado Não é santificado, mas caminho pelo breu abençoado Cê se garante, meu parceiro, não tem medo Só não esquece, quinta é Fabio, rindo a barra mais cedo Vai entendendo, mano, não adianta que gravão Aqui é aula de parceiro, de improvisação Eu falei que me garanto, aqui conquisto meu espaço Eu falei que garanto, não que sou peito de aço Vai dar aquilo, me vai mostrar, caco na mala Até porque quem fala demais toma bala Lembrou assim as suas ideias que retardam O peito de aço tá distribuindo bala na quebrada em vez de porta Eu não tô entendendo, é cavalo de troia Na quebrada eu tô vendo, agora os porcos tão na noia Eu sei que eles distribuem bala, essa situação Lá de onde eu vim, nós é melícia, conspida, avião Agora eu sigo aqui pra mostrar Distribuem bala, é sete vela, é sete bala, pode passar Acredita no Natal, tá chegando, aqui eu sou do Ramp E eu quero essa vitória de presente, parceiro Mas vai ser amarela, essa vitória não é por mim É pelo Marieta e por nós da minha favela É, mano, salva de palmas pros dois aí, família Batalha de alto nível aí, mano Mas cês sabem, infelizmente, é só um que passa de fase, tio Vamos lá pra votação Terceiro round insano Coerência na votação, certo? Vamos votar na rima Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Adilcinho Faz barulho, ô Quem acha que o mais criativo do terceiro round foi o Cássio Faz barulho, ô Cássio MC, próxima fase, estava de palma Adilcinho, aí, mano Sem palavra menor Campeão aí da Super Cássio MC, próxima fase, está de palma